Com um sol de rachar, nada melhor que uma sombra para aliviar o calor. Mesmo assim, tem gente que não abre mão do exercício, nem na hora do almoço. O ideal seria que essa atividade fosse desenvolvida num horário mais tranquilo. Mas às vezes a gente fica impossibilitado. Daí tem que ser no horário que está disponível. Curitiba, nos últimos dias, não tem opção. Ou se faz com calor ou não faz. Então tem a opção de quem quer fazer é enfrentar o calor. Só que os aficionados por esporte precisam tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde com todo esse calorão. As orientações valem também para quem simplesmente se expõe ao sol. Principalmente idosos e crianças. Como é o caso do Leonardo, que sempre pedala protegido. Bonezinho, protetor solar, muita água. Neste momento é meio-dia e 30. Segundo o Cimepar, os termômetros marcam mais de 30 graus aqui em Curitiba. Segundo os médicos, as altas temperaturas podem fazer mal à saúde. Então, deixa eu me prevenir e sair debaixo desse sol. Quando você sua muito e você não repõe, você perde com o suor. Porque você não perde só água, você perde muitos eletrólitos, muitos sais minerais. Se você não repõe isso aí direito, você vai ter as consequências disso. Você pode fazer uma desidratação, que é o mais comum, que é a perda de líquido. Mas você pode fazer distúrbios do sódio. E os distúrbios do sódio, que seria o sal. Se você não ingerir um sal suficiente, porque você acaba perdendo pelo suor, ele vai te dar consequências, às vezes, até mais graves do que a própria desidratação. Pode dar até convulsão. E em casos extremos, se o paciente já tiver alguma predisposição, ou uma doença cardiovascular, inclusive o óbito. Ainda de acordo com o médico, alguns cuidados básicos podem ajudar. Por exemplo, tomar muito líquido, evitar exposição ao sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, e sempre usar protetor solar. O Adilson segue uma dessas orientações. Mesmo com os horários apertados, ele tem o hábito de cuidar da pele quando vai dar uma corrida. A gente vem sempre, quando pode, com um protetor solar, que não dá para brincar com o sol. O sol ajudia mesmo. E hoje você passou qual o fator na pele para a água? 50 e um bloqueador para o rosto, que aí não queima também o rosto. Só bloqueia o sol mesmo.